Rolo em, uma namorada cheia de confusão. Gatinha! Deixei você esperando por muito tempo. Merece um beijão. Aprevido! Mas gatinha, o que deu em você? Ué meu, nem conheço você. Como não? Há meses que saímos juntos. Nem morta. Fomos ao cinema juntos. Ao teatro, ao futebol. Cai fora! Não é possível. Como ela pode ter memória tão curta? Rolo! Amor da minha vida! Sai de perto de mim! Sai! Ué Rolo! O que deu em você? Eu é que pergunto! Ainda há pouco você estava me dando pontapés! Imagine! Por que eu faria uma coisa dessas? Eu sei! Eu sei! Não fique brabo, Rolo! Vou buscar um sorvete pra você! Quem é esse? Quem é esse? Eu é que pergunto! Quem é você? Rolo! Seu namorado! Pois esse é o Riomar, meu noivo! Mas... Esse sujeito está incomodando você? Desde a primeira página! Eu cuido de você! Rolinho! 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 O que aconteceu com você? Foi atropelado por um caminhão? Cênica! Mas, Rolo! Por que você está me ofendendo? Tenho meus motivos! E você sabe quais são? Sei! Primeiro, me trata com desprezo, finge que não me conhece, depois me enche de beijos, vai buscar um sorvete e volta com um sujeito grandalhão, e depois... Já sei! Claro que sabe! Um sujeito alto, forte, corpo de halterofrista, cabelos claro? Isso mesmo! Ora, ora! Que distração a minha! Volto logo! Maluca! Pinel! Doida varrida! Rolo! Aqui está a explicação! Mas são duas! Iguaizinhas! Minha irmã gêmea! Agora entendo! Que baita confusão! Somos tão parecidas, que nem a nossa mãe sabe quem é quem! Não duvido! Ainda bem que foi tudo esclarecido! Só quero agora terminar a história com um bom beijo! Rolo! Eu sou a sua namorada! Eu! Gostou da historinha? Se gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber novos vídeos! E eu te aguardo na próxima! Bye! Tchau!